Muito boa noite telespectadores da Sport TV, tomamos os caminhos do futebol italiano, estamos assim nas meias finais da Taça de Itália, primeira mão e imagens do sempre espetacular e agora estádio Diego Armando Maradona, ex-São Paulo, agora designado Diego Armando Maradona é a casa do Nápoles que daqui a pouco aqui irá receber a Atalanta na primeira mão das meias finais da Taça de Itália, uma partida que equipas o mesmo acontecendo em relação tem jogado para o Lorenzo Insinha, pode disparar o Lorenzo Insinha, Romero, 22 de aloe, Atalanta pressionada com dificuldade, vamos a ver aí o Muriel a fugir e depois a bola a ser interceptada ainda a possível saída dele para o Citizen Politano, entrega na direcção, ali em dificuldades e aqui a defesa, apertada, mas segura para canto de Pia Losa já para irem saindo, era ainda eles a pata e chega para lá de Bakayoko, falta, avança Luís Muriel, atempado direto, sacudido para canto, estava atento ao Spina, a Itália já na Udinese e também na Sempedaria para os homens de Gasperini, centro tirados e está ainda nos 16 aves de final já vem o de Lorenzo, lance de ataque pela direita, a equipa da, numa, pegando agora para Insinha bom pormenor, colocando a bola para baixo, a das pernas do adversário, excelente Insinha desde Gerardo Gattuso, Zapata, Ramap, bola para baixo, atenção, lá está Apolitano e chega para lá, parece-nos a nós, o árbitro ao seu, livre-marcado em Sinha, é largo, há vai ele, embalado agora, aí está este tanque, Koulibaly, choca ali, Koulibaly, quase a surpreender, depois de ter, olha, Koulibaly, 0-0, cabeceamento, a bola por cima da baliza do Spina, subiu, Robin Gozan, Lozano, cá está Lozano, Mexicano, para tirar partido, quente já marcado, e o Insinha, foi buscar a bola e foi ele que atrasou, com a bola no pé, Lozano, é o Nápoles, atenção a Muriel, lá está Muriel, procura a baliza, e a Atalanta definitivamente, picar lá para a área, o Insinha e companhia, cruzamento, é ele mesmo, Moriel, bala em Toloi, Zapata, bala levantada para a área, Toloi, Pessina, a deixar em Zapata, remate, por baixo do Zapata, para a área, Diego Deme pode bater, a bom trabalho, o remate, Sinolado, pé de canto, a bola desviou, ligeiramente no adversário, canto para o Nápoles, para a Mateo Politano, não há tempo para mais, final da primeira parte, diz o árbitro, Miquel, Tem 23 anos, e assim, acabou por sair da Bela, e atenção a defesa, Odospina, defesa a parar, com o Muriel, acredita, ainda Lozano, acreditar, e depois, remate, e o remate a sair, mas teve ali uma fração de segundos, e acabou por, para a Atalanta, marcou o Muriel, aqui em Itália, o Milan, o Bacayoko, e a falta, retirada a baliza, vejamos agora, com o Muriel, Caio Luiz, Muriel, e com o Sérgio, Maíli, está na área, Maíli, e a barreira, Colibali, na hora certa, patrão da defesa do Nápoles, o senegalês, Colibali, e o Spina agora, minutos da segunda parte, para já, sem golos, esta primeira mão das meias finais da Taça de Itália, dá para a Enzinha, vamos ver o que faz a Enzinha, só falta amarelo, para Romero, já tinha, arranca a Enzinha, remate, atenção a Lozano, bom, bem trabalhado, ainda é a época passada, o Elmas, o Camisola 32, bom passe, para o Muriel, Mateu Pessina, canto para a Atalanta, lá está o Muriel, primeiro para o Alante, a tentar marcar um golo em casa do adversário, Toloi, passe do Brasil, Muriel, bem visto, e o atrapa, vai sair a bola por baixo, tira, à vontade, e ali Tchitz, falta, falta Clara, sobre... Mais uma bola picada, lá para a área...